Aumenta só uma vez com o som Não, não, essa aqui é só para cuspir umas barras Deleva, por isso tá Ok? Quine Tu siga a cama, cru Não, não corta, não corta Não, não pergunte ao preço se tu vais pedir fiados Se o mamu tá barato, o IAN tá desconfiado Com placas Ronaldo, olha só como ele joga Eu lancei o sem fiado e eu ainda vendi a droga Agora a dica mata a cruz Eu quero o Paco e as views Porquê que eu espalho o tipo Braga? Spotify paga, YouTube paga Depois despediem, tu mô, niga, evapora Com a polícia ele não colabora A equipa trabalha, eu tô no estúdio toda hora Tu deixas para amanhã, mas eu vou fazer agora Queres com o canto que paga, já não é como Dante Já tô tipo a força suprema Mas tô a dar na cara de outros traficantes Insignificantes, fracos negociantes Isso é um black na track I'm back na track Um becos mais fete Come back na bec Isso é um black na track I'm back na track Um becos mais fete Come back to back Siga Bora, siga Camba Então não fala da minha vida Tua vida tá perdida Tua inveja é conhecida E ninguém é boi, é tipo Cida Eu e o Paco já passamos fome PJ já procurou o meu nome Wine, wine, talento é enorme De qualquer maneira esse miúdo come Se não comer bem eu tô na rua Eu não espiga a minha ouvindo na tua Espera a tua cru não atua Tanta rima que o nigga flutua Dei o expediente e depois baseio Se eu me afastei eu não te atrasei Vieram cortar a água e eu não deixei Dei o expediente e depois paguei Provisão eu sou traficante Pouco tempo pra tá na porca Valioso tipo um diamante Só tô na zona já cheira droga Mandaram bocas eu sou surdo mudo Tô na praga mas eu mudo tudo Minha situação não tá legalizada Tá tipo a weed e a weed é fumada Mandaram bocas eu sou surdo mudo Tô na praga mas eu mudo tudo Minha situação não tá legalizada Tá tipo a weed e a weed é fumada Tá tipo a weed e a weed é fumada Situação não tá legalizada Tá tipo a weed e a weed é fumada Não é pro mim é pelo meu brada Situação não tá legalizada Tá tipo a weed e a weed é fumada A equipa trabalha Bra Tiga cama Que luz pela M.A.B. E a weed 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 e a Tchau, tchau